A produção brasileira de grãos na safra 2011-2012 deve ficar em mais de 160 milhões de toneladas de acordo com a segunda pesquisa de intenção de plantio feita pela Companhia Nacional de Apastecimento, a Conab. A área plantada, segundo a estimativa, deve crescer até 3%. De acordo com os levantamentos da Conab, a área de cultivo da safra 2011-2012 deve variar entre 50,4 a 51,4 milhões de hectares, contra a área anterior, que foi de 49,9 milhões de hectares. Esse aumento está relacionado à primeira safra do milho, que poderá ter crescimento de até 10%, e da soja, que deverá atingir 3%. O aumento na área de plantio de milho foi mais acentuado em Goiás, com 31%, seguido de Mato Grosso do Sul, com 28%, Paraná, 20% e Rio Grande do Sul, com 13%. Esse crescimento é resultado dos bons preços do produto no mercado, da rotação de culturas e da reconquista das áreas cultivadas anteriormente no Paraná. A área de cultivo de soja no Paraná vai perder 4% do total para o plantio de milho. Quanto à soja, o maior crescimento em área efetiva, em torno de 5%, deve ficar com o estado de Mato Grosso, com 330 mil hectares a mais. A oleoginosa deverá ter mais área de cultivo também no Tocantins, Piauí, Maranhão e Bahia. Apesar do crescimento da área de plantio de milho e soja, a produção desta safra não deverá superar o recorde da anterior. As condições climáticas, as condições de tecnologia, as condições de outros eventos que possam ocorrer, é que darão para nós a segurança se nós teremos os 163 milhões de toneladas, que foi a safra passada, um número significativo, positivo, e que poderá até ser igual ou até mesmo, numa questão extraordinária, ser ultrapassado. Deverão sofrer redução da área de cultivo o arroz entre 5,2% e 2,3% e o feijão de 9% a 5%.